E aí galera, tudo bom? Aqui é o seu amiguinho Ricardo, trazendo mais um vídeo de Heroes of the Storm para vocês. Tá, hoje a gente vai jogar de Anubarak. Esquece essa porra que eu falei. Tá, o que eu ia fazer? Ah, o time, nós. Chrome, Karazin, Leoric, Jana, Anubarak, Pá, Próximo, Lili, Chen, Tycho, Chromiar. Tá, a Blizzard mudou Anubarak porque no texto que ela colocou, ela disse que queria que ele tivesse mais facilidade em pegar a backline, tipo o pessoal que fica atrás e os casters, tá? Então vamos ver se isso é verdade. Eu vou reduzir o dano de habilidade aqui, principalmente porque tem uma Chrome, porque eu vou tentar chegar nela. Porque eu acredito que com uma Chrome no time adversário, ela seja automaticamente a prioridade. Ela é como se fosse um Illidan de longe. Não na mesma potência, digamos assim. Vamos soltar um inseto aqui pra ver se eles estão aqui, ó. Vai insetinho, vai insetinho, vai insetinho. Olha eles estão ali. Mano, eu mato esse Anubarak, velho. Esse Chankers, velho. Aqui não tem essa não, viu? Quais são as habilidades do Anubarak, Ricardo? Isso que você pergunta. Eu tenho a minha passiva. Toda vez que eu solto uma habilidade, aparece um inseto. Então, tá? Eu vou explicar como é que funciona isso aqui. Meu Q é um stun reto, tá? Dá dano e stun. O meu E, eu vou pra lá, tá? E eu também stun, são dois stun que esses personagens têm. E meu W é uma carapaça que me dá shield, tá? Três segundos, ó. De novo, ó. Tá vendo? Três segundinhas ali, pá. Não. Não. Tá vendo que toda vez que eu solto uma habilidade, aparece um insetinho? Insetinho. Ó lá. Olho no lance. Tá vendo? Mano, o Anubarak é o stun master, velho. Anubarak é o mestre do stun. Vamos ver o que a gente tem aqui. A Chrome pegou a build do Q. É, vou pôr aqui nenhum condenado nesse jogo. Tô vendo, já tô vendo, já tô vendo, já tô vendo. A gente vai atacar. Aqui. Ataca! Atac! Não, Jaina! Ah, ela não tem mano, fuck. Vai, insetos! Atac, insetos! Aracnofobia! Ah, ele pegou o dano, velho. Meu carazinho tá fazendo dano, né? A mãozinha azul é dano ali. Nossa, é nóis, carazinho. Tamo junto. Tipo, eu e você. Versus everybody. Chrome, o seu Q não pega aqui. Não solte o Q aqui, hein. Não solte o Q? Aqui. Ah, ah, ah. Olha lá. Olha o Stun Master, velho. Meu, eu vou ficar batendo esse Joe aqui. Aqui. O Joe. Mata o Joe. Mata o Joe. Mata o bicho gigante. O anjo. Mata o anjo, que a gente é do capeta. A gente é do capeta. Não, o Q tá bebendo coisa. Fica na frente, fica na frente. Eu não tenho, mano. Não tenho, mano. Também preciso voltar. Só que eu não quero voltar agora. Porque eu vou no top. Go bot, I'll go top. Tá. Nesse nível, a gente vai aumentar o dano do E. Daí você fala, Ricardo, mas por que aumentar o dano do E? Porque na hora que eu chegar... Na Chrome, ou chegar lá no pessoal lá atrás. Mas eu quero ter certeza que eu vou chegar já... Hum, dando um daninho. Caralho, mano. O que vocês estão fazendo? Ah, é a Chrome ali. Nossa, a Chrome tá arregaçando. 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 Não sei se vocês falam francês. E... Eu gosto muito da no barack, velho. Nossa, Jaina, sai. Não sucumba. For the frozen Joe. Nossa, o nego tá ali ainda. Ai, ai. Ah, não. Olha quem tá aqui. Isso daqui, Joe. O bom que a gente pode ver as habilidades da Chrome saindo, né? Então, por exemplo, ó. Tomar isso na cabeça. Olha os insetinhos. A gente pega mais mana aqui, porque... A gente tá com um problema de mana sério. E eu acho que dá pra ir no bot levar aqueles cara antes de... Não. Acabou de chegar a wave aqui. Vamos sair daqui que ele soltou na wave. Não dá pra você ver aonde o... O W dela solta, tá ligado? Esse dá. Calma lá. Esse aí dá pra ver. Ai, ai. Mais um insetinho. O insetinho é bom porque ele vai empurrando a lane. Ele vai tirando a bala da torre, né? Hum, meu escudinho. Cadê o escudo? O escudo não tá aparecendo. Ó, danger. Ó, soltou aqui também. Vamos soltar mais... Ai, vamos soltar isso aqui. Vai ver o dano. O dano é agradável, velho. O dano é bem agradável. Ô, gnomo. Você tá me tirando, né gnomo? Ó, pra ver. Tá ficando muito perto. Ai. Esse gnomo tá me tirando. Ele com certeza tá me tirando. Tá. O que que eu quero fazer aqui? Eu vou soltar tudo que eu posso soltar aqui. Tá, porque eu quero ir pra base depois. Eu vou aumentar o movimento speed, os insetos me curam ou mais W. Mais W. Toda vez que eu solto isso, quando as pessoas me baterem quando eu tiver com o escudo, volto o meu cooldown pra cada hit até... Out para mais informação. Porra, eu não quero ter que segurar o out, velho. É, até 3 segundos. Então volta pra 4. É, beleza. Tá, vamo lá. 1, 2, 3 e... Não morre, carazinho. Não morre, carazinho. Não morra. Já apareceu esse bicho aqui, gente. Esse jogo aqui. Ah, não. Não, Jaina. Não morra. Cheguei. Ai. Cabeça, velho. Ó, o carazinho entendeu como funciona o jogo. Pula na Chrome porque não tem o amanhã. Ai, sai dessa porra. Sai. Não, aqui, ó. Aqui. Bate no bicho aqui. Bate no bicho aqui, ó. Tem que bater no... Ai, inseto. Não. O inseto faleceu. Vai, gente. Vamos, gente. Vamos, vamos. Foco aqui. Foco aqui. Foco no anjo gigante. Anjo gigante. Anjo gigante. Ó, já estuna aquele cara se ele vier. Olha lá. Vai, inseto. Faça o seu trabalho, inseto. Cabeça. Ah, não. Não tenho... Não tenho Stank. Calma. Bebe, bebe, bebe. Não. Bate nesse Joe. Bate nesse Joe. Bate, bate, bate. Bate nesse Joe. Bate nesse Joe. Bate nesse Joe. Tem que ficar na frente da Jaina. Tem que ficar na frente da Jaina. Ah, está na frente. Nossa, mano. Oh, está batendo isso aqui, viu? Não, mata esse bicho aqui. Eu não tenho, mano. Não tenho cooldown, quer dizer. Desculpa. Jaina. Jaina. Você não está um pouquinho para frente, não, Jaina? Gente, sai. Sai daí. Não tem por que vocês estarem aí. Olha esse bicho aqui, velho. Olha o Joe aqui. Nossa, se você tomasse isso, eu ia rir bastante. Tipo, não é por nada, não. Não é por ter tomado. É o jeito que você ia tomar, sabe? Vamos ficar andando. Porque os Joe estão... Estou de boa, tia. Ah, não. Tem uma pessoa no nosso bicho. Quem que é? O Tychus. Tychus está aqui, ó. Tychus está aqui. Tychus. Eu não tenho stun ainda, mas eu vou ter. Tem que ficar com o time, né? Então... Pegou! Olha o Tychus. Olha o Tychus. Cara, agora a gente vai fazer o seguinte. Nenhum é errado. Nada aqui é ruim. Só que a gente tem uma diferença. Tá, o que acontece? Ah, não vou voltar pra baixo. Não vou voltar. O que acontece? Se eu pegar o Cocoon, eu vou jogar de um jeito. Quem que é o healer deles? A Lily. Ah, eu vou pegar. Vai, vou ser bem escrotão mesmo. Se eu pegar o Locust Storm, eu não vou morrer. Eu vou ficar passeando no meio do time deles. Caralho, foi mal. Eu vou pegar o Cocoon. Eu gosto muito dessa habilidade. Passou vergonha na internet ali, viu, tia? Ah, não. Tem um panda em mim. Socorro. Por que que se expanda, acha que... Se expanda só... Não sei o que acontece aqui. Sai do bota TT, sai do bota TT, sai do bota TT, sai do bota... O que que a nossa croma pegou? É agora que vai me dizer que tipo de croma ela é. Hum... Ela quer ficar lá atrás. Sai, sai, sai. Não, não, não. Tia, não. Hum... Eu mostrei que eles estavam ali e eles ainda foram. Vocês entendem? Vocês se compreendem? Porque eles querem fazer jogada bonita. Tipo, porra, o cara apareceu, eu vou dar pouco. É, só sai, mano. Tipo, só sai. Não tem nada além de sair que elas poderiam ter feito. Na verdade, eles podiam morrer pra dar XP pro time adversário. E é isso que elas fizeram. Por que, né? Por que não? Essa é a grande dúvida. Por que não dar mais XP pro time adversário? Mata os bode, mata os bode. Pelo amor. Mata os bode. Tem um problema quando o Barak ele gasta muita mana. Acho que esse é o meu maior problema com ele, isso. O carazinho vai morrer. Ele vazou. Tô, legal. Você tá atirando que você me prendeu. Bem. Eu não vou voltar lá, não. Sai, Jaina. Jaina, você tá saindo sempre depois de todo mundo. Preciso que você saia um pouquinho antes. Nesse nível, eu vou dar o Slow. Além do meu Q da Stun, ele vai... NOO CO multicol Frodo Agora vem aqui, vem aqui em baixo, sai dos mercenários C*** Mano Não precisava disso agora Mas tudo bem, vai, pegou, pegou Não tem problema, pegou Deus, Ritex Deus Sai, 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 sai Só sai Não, não Opa Soltou o dragãozinho lá pras costas, hein Olha lá, vai morrer isso aqui Eu vou tirar esse negro aqui, vai Eu não tenho mano, eu não tenho mano Eu não tenho mano, eu não tenho mano Ela vai morrer do bicho, ela vai morrer do bicho Eu não tenho mano, eu não tenho mano, eu não tenho mano Tá bom, Panda Você já falou o que você quer falar Bem, levou o top Leoric, Leoric Você tá sozinho, Leoric Ai, eu falei, vou soltar o ultimate pra salvar a Jaina O que que ela faz? Fala assim Morri Cadê o carazinho? Bora tio, acorda Wake up Falou, velho Ai Tá, agora eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que lutar Na hora que o nego Opa, fica aí no Poxa, a canga do carai Hum, pegou de pegar duas pessoas Fodeu Vai doer pra caralho isso aí Vai doer muito Vai doer muito, 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 muito Eu preciso tirar ela agora Tirei Tirei, aqui C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Combo-breaker Ih, falam que a Nobarika é ruim As coisas que eu tenho que ver Isso, tio Me cura Assim que eu gosto O carazinho de dano, mas ele clica o W Mano, é isso que eu preciso fazer Ela dá muito dano Então eu preciso para ela, velho O range do Cocoon é muito grande. Leone quer... O que é isso? É pra ser carregada? No nível 16, a gente quer reduzir o cooldown pra... Uh, pra cada herói que pega. Ou Blood for... Não, pra cada herói que pega. Pra cada herói. Pra cada herói. É, pra cada herói. Porque aí o que a gente pode fazer? Já tem o ultimate. Ó, eu já vou avisar meu time. Cocoon em 4 segundos. Eu vou pegar a Chrome e acabou. Vai morrer. Ó, você fica aí rapidinho. Já volto em você. Pronto. Ué, onde você... Cada um foi indo pra um lado. Ai, ai. Pegou ali? Nossa, eu tomei uma cacetada, velho. Eu vou morrer daquela negra se eu não tomar cuidado. Dá o W aí, ó. Vou morrer. Vou morrer daquela negra. Ai, eu fui pra frente. Fudeu. Péssima ideia, Ricardo. Péssima, péssima, péssima. Péssima ideia. Pegou o Keep. Pegou o Keep, pelo menos. Solta aqui. Falou, falou, falou. Não, sai. Era só um instante que eu achei que o Tycus ia morrer. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, sai. Não, sai. Não, sai. Possível que a gente morra, Tchê. Não, eles não vieram pra cá. Ah, a Chrome do outro time pegou o quê? Pegou a range também. Eu imaginei, porque ele tava atacando coisa longe pra caralho. Mas beleza. Beleza. Ó, eu vou avisar meu time que eu tenho o Cocoon. Porque é uma habilidade que você, né, tem que avisar. Vamos no top, velho. Não, no top. No top. Aqui, não, não, não. Chrome, não, não, não. Não, não, não. Ah, é, matou. Nossa. Nice. Nossa, mandou bem zaço, velho. Nossa, muito boa. Mandou bem ali. Viu que o cara não tava se mexendo. Soltou o combo dela. Pegou o negócio que dá no meio, dá mais dano, ó. Perfeito. Perfeito. Mandou bem zaço mesmo. Eu só não concordo com esse negócio de vamos ir pra frente, né. Tipo, não sou fã. Vamos pegar a mecânica aqui, muito louca. Ai. Acho que eu tinha que apertar o E de novo. Quem morreu? Ah, Jena, para de morrer, velho. Sai, sai, sai. Aqui, ó. Não, velho. Cara, assim, pula aqui. Oh, oh. É, eu tinha que defender o bot. Vocês se entendem por que eu falo que não adianta ficar fazendo isso? Olha o bot ali. A gente vai perder aquele bot à toa, velho. Vamos fazer o máximo de inseto possível, velho. Vamos lá. Chuva de inseto que me faz sonhar. Papá, papá, papá. Papará, papará, papará. Defendeu o bot ali, já tava. Tô vendo você, Vichia. Hum, ela vai soltar nesse ponto aqui, ó. Fodeu. Eu vou pegar o... O pocinho e vou esperar o pessoal voltar. Solta o rolê Isso Maravilha Tá, beleza Beleza Sai Cadê a tia? Tá aqui, né? Vai lá Tá aqui Ai, eu tô parado Aqui, ó Peguei o anãozinho Aqui, o gnomo Ih, gnomo morreu Então, realmente Tá, vamos ser sinceros A Nubarak Ele consegue chegar lá atrás Ele consegue sim pegar Então, o que eu tô fazendo? Tô mirando direto naquela Chrome com o Cocoon Ou na Lily Ah, nossa Chrome matou ali Agora a gente vai Redes... Redes... Dois stuns Ou viraram quatro stuns Perfeito O que? Vem Voltei Vamo Perfeito Perfeito Agora é... Agora é... All the way Ó, eu tenho dez segundinhos Eu vou ter o Cocoon De novo É um cooldown muito rápido Eu vou soltar naquela negra, velho Espera o bicho chegar Espera 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 Ei Wait Oh, meu Deus Eu não gosto de ir pra frente Acima, tudo bem Vamo lá, vai E... Ai, ai, minha perna Ó lá A Chrome tá ali, tá vendo? Ela acha que eu não tô vendo Pá, cadê aquele insetão lá Pá Porque tipo, se a Lily lutar Foda-se até Eu consigo pegar Ah, não Sabe aqui Ó lá Tirou E agora ele vai fazer o seguinte Ó, ó E... Um E dois E resetou E três Errou Quatro aqui Mas salvou E pegou a trap aqui, ó Acabou o jogo Acabou Tranquilo Simples Véio Maravilhoso Maravilhoso Identificou o problema De novo Identificou o problema do time adversário A Blizzard realmente falou Ela sempre O Anubarak sempre foi Esse tipo de herói Só que lá na frente Ele não tava aguentando Tanto assim Sozinho É... E eu poderia Se fosse muito range Eu pegava o outro teammate Certo? Então a gente vai ver Não Morrema Anubarak O insetão da galera Nosso dano ficou agradável A gente não tanca muito Não é Esse não é o intuito Do nosso herói Ah, o que que a gente fez aqui? Tá? A gente pegou Redução de dano mágico Porque tipo Essa nega Vocês viram Quanto ela batia, né? Mesmo sem isso aqui Então era muito importante A gente ter isso Contra a Chrome Certo? Ahm... O range E o dano disso aqui Quando a gente chegava Principalmente nela E no... No artas Tava um dano muito grande Tava muito massa Isso aqui Muito legal Isso aqui Nosso shield Quando as pessoas batiam No shield Reduziu o cooldown Então quando eu ficava lá na frente Conseguia fazer várias vezes O cocum Vocês viram Ou lili Ou crome Maravilhoso Nosso stun Viravam além de um stun Um slow Que o stun Os coisinhos ficam Então querendo ou não Mesmo se eu errar O stun Ou ficar perto Fica um slow Ali no chão Que a pessoa não pode passar Esse talento Aumenta a área Quando eu... Cada herói que eu pego Reduz 4 segundos Se eu pegar 4 nele Como eu peguei ali no pandinha Nos pandinha No artas Reseta de novo Você solta duas Duas vezes E o Rewind É fantástico Para o Anubarak Porque de novo Ele tem 2 stuns Então você vai para 4 stuns De um personagem só Eu não sei como É óbvio que os outros talentos Também são bons Sabe Mas principalmente Pela mudança Do outro talento É... Desse aqui Agora você não precisa ficar Tipo Quando você solta Do cara Ele já fica Andando Ele já fica preso Há mais tempo Ele já fica aumentando A duração Então muito bacana Esse aqui Sabe O Harden e Tilde Não tem como errar É fantástico Certo Então É isso Sucesso de bilheteria Anubarak Não tem o que falar Eu já gostava dele antes O pessoal era um pouco Preconceituoso com ele Mas eu sempre gostei dele E é isso Eu sou o Cadão Eu fico por aqui Até a próxima Não se esqueçam Aqui embaixo Patreon Youtube Me inscrever É nóis Beijos Falou Ah Tudo bom Não vi você aí Gostou do vídeo Deixa seu joinha Deixa seu comentário Se inscreve aqui embaixo Também no canal Não se esquece de entrar E ver nossos vídeos anteriores Tem bastante coisa De Heels of the Storm E de outros jogos Também Certo Não se esquece Aqui embaixo Logo na descrição Do vídeo Tem o Patreon Se você quiser ajudar a gente Você também ganha vantagem Não é só pra gente É pra você também Certo Eu sou o Cadão Deixa eu voltar Fazer meus rosa Tchau tchau Tchau.